E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Aqui você vai aprender toda a lógica e a razão do porquê de fazer uma entrada de compra, do porquê fazer uma entrada de venda, como saber negociar de forma correta os ativos dentro do movimento do preço e nas melhores regiões. Hoje estamos em OTC, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer? Desde já te peço, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui todos os dias eu trago conteúdo para você, todos os dias eu vou trazer conteúdo para que você, através dessas super dicas que eu deixo aqui, você consiga ir entendendo os movimentos e fazendo o seu trade de forma tranquila. Como agora, abri o gráfico, estou dentro do tempo de uma entrada para a próxima vela, já fiz a minha entrada neste espaço aqui de movimentação, eu já consigo entender o que o gráfico está querendo fazer aqui. Não vou perder a oportunidade. Quanto tempo eu demorei para fazer essa análise aqui? Alguns segundos, né? Olhei, já vi movimento, vi padrão, vi uma forma correta de fazer a entrada, estou ali dentro do trade, só aguardar, vai fechar, pronto, está lá. Poucos segundos, né? Tranquilo, ó. Suporte, preço chegou, fez resistência, exaustão de movimento, padrão de vela na região. Então, o que o Cadu faz? Entra o vendido, né? Entra o vendido. Ah, Cadu, você está contra o movimento da tendência, certo? Como toda tendência tem a sua projeção, tem sua mitigação, tem sua projeção, tem sua mitigação. Em binárias, a gente pode trabalhar na mitigação do movimento ou na impulsão do movimento. É diferente se eu tivesse, por exemplo, no Forex. Por isso que eu sempre falo, pessoal, a visão é Forex e a ação é binária. Por quê? Se eu estivesse no mercado Forex, por exemplo, eu não entraria ali vendido nessa região. Eu aguardaria o movimento entrar novamente em projeção para eu trabalhar comprado. Mas como o gráfico está aqui em binárias, eu consigo trabalhar na mitigação aqui dos movimentos. Cachorrinho do vizinho se estressando com alguém, tá? Escutar um cachorrinho latino, não liga não. Ele está bem velhinho já. Ele late até para a folha que cai da árvore. Não liga não, pessoal. Então, eu posso trabalhar tanto na projeção como na mitigação. Projeção ou mitigação. Então, aqui, ó, enquadrou tudo, né? Enquadrou contexto. Enquadrou região, enquadrou tendência, enquadrou padrão de vela. E a força aqui do movimento que nos diz assim, olha, é um padrão de entrada ali numa mitigação. Fui lá e fiz. Rapidinho, né? Em alguns segundos já fiz a minha entrada. Você que é novo aqui, sobre esses padrões de vela, por exemplo, ó, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar, para você estudar, para você aplicar no seu dia a dia. É muito simples. Ó, o padrão de vela que eu utilizei foi esse, ó, só aqui de baixa, né? É muito simples, basta você entrar aqui no meu canal do YouTube e você vem nos links oficiais. Aqui você encontra justamente o canal do Telegram para fazer o download. Você encontra o meu Instagram para seguir. Você encontra o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida. E o link de acesso ao treinamento, onde você tem as informações de compra. Ao fazer a aquisição, você recebe o e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar. Abaixo de cada videoaula também você encontra os links. Então, ó, aqui quando você chegar no canal do Telegram, ó, abrir o canal do Telegram, vai estar escrito assim, uma mensagem fixada. Você vai clicar sobre ela, vai abrir dois links e aí você faz o download para você acompanhar aí este book. Aqui dentro você vai ver as aulas que eu subo para o YouTube todos os dias e também resultados dos alunos. Ó, como o Alisson agora, na madrugada praticamente, né? Mais um saque de 129 dólares e olha o meu histórico, ó, 11 a 1, batendo meta, lindamente. E a Andréia aqui também, ó, batendo meta. Perfeito, Andréia. Olha o que ela diz assim, ó, quem domina o gráfico sou eu. Eu compro, ele sobe. Eu vendo, ele desce. Perfeito. Perfeito. Essa mentalidade de um hunter que sabe o que faz. Aqui é o Marcelo, em 20 minutos, batendo a meta. É, o João aqui, ó, 5 a 0, análise gráfica é vida. Aqui a aula que eu subi ontem para o canal do YouTube. Gilson aqui, ó, batendo meta. O Emerson aqui, ó, 1.146% de lucro no seu capital, ó. Ele fala aqui, deixa um testemunho. Aqui o William, batendo meta. Olha que sequência linda do William. Perfeito, né, William? O William já tinha feito outros treinamentos, né, William? Não saia do lugar. Se você assistir a aula aqui do YouTube, deixa um seu comentário aí, só para a confirmação. Depois eu fixo ela. E nada, né, William? Aí ele veio para o treinamento. Olha lá. Olha que alegria. Só alegria, né, William? Meus parabéns. Aqui o Emerson de novo. O Emerson está usando também o indicador hunter aqui. Você que é do treinamento, quer saber sobre o indicador hunter. Aula lá no módulo 13. Qualquer dúvida, é só entrar em contato caso queira fazer aquisição. Aqui a entradinha linda. Se não me falha a memória do Aurélio, é isso aí. Ele mandou outros vídeos, mas eu postei só esse aqui para você ver. Josiel, batendo meta. Fernando, 3x0, batendo meta. Eric, batendo meta. Renan, batendo meta. Pessoal, Marcelo aqui. Luiz. É muita gente, né? O Vargan, ó. O Vargan, uma sequência linda. Entrada aqui para 15 minutos. Tem muita gente que fala assim, ah, mas eu só consigo operar em um minuto. Não, ó. O Vargan é mostrando para você. Fazendo entrada para 15 minutos. É só você vir estudar e aprender como é que se faz. Luiz. Ó, o Alisson novamente. Marcelo. E assim por diante, tá, pessoal? Se não, eu ia ficar aqui o sabadão inteiro mostrando para você os alunos. Dúvidas também, pode mandar um direct aqui no meu Instagram. No meu Instagram é o Cador Rinaldi. Mensagem via direct. Extensão de resultados de alunos. Ainda com 60% de desconto. Link de acesso ao treinamento. Lembrando que aqui também tem meu WhatsApp, tá? No rodapé aqui tem meu WhatsApp. Caso você queira entrar em contato comigo. Aqui, ó. EAD dos alunos. Para você ver resultados dos alunos aí. Caso você queira testificar aí. Se vale a pena fazer parte no treinamento ou não. Bom. Entradinha aqui na mitigação. Vamos ver um outro ativo? Vamos lá? Aldi Cade. Vamos ver aqui, ó. GBP-USD. GBP-USD também, ele tá bem... Ó, se você analisar o GBP-USD, ó. Ele faz um movimento aqui. De um pequeno canal de baixa. E depois ele já deixa esse movimento aqui. E aqui, ó. Ele tem região travando o movimento. Tá vendo? Ó, região travando o movimento. Região travando o movimento. A expectativa gráfica, pessoal. Quando a gente busca um movimento do gráfico. É sempre aquela melhor expectativa. Qual é a melhor expectativa quando eu falo de expectativa? É você entender tecnicamente aquilo que o gráfico quer, pra você tomar uma atitude que vá trazer benefício no movimento. Como agora, ó. Eu entrei, ele abriu com gap aqui na parte de cima. Ah, Cadu, mas abriu com gap e agora? O mercado é OTC, faz gap direto. Isso me tira do trade. Isso acaba com o meu trade. Pessoal, você tem que estar firme e ciente. O que é análise? Como se faz análise? Por que se faz análise? O ponto exato da entrada. Como realmente eu analiso o gráfico? É isso que você tem que ter em mente. Você tem que parar com essas balelas. Ah, eu ouvi falar, eu ouvi dizer. Me falaram, me contaram, me disseram. Você fica ouvindo um monte de balela por aí, a respeito de sobre como operar, a respeito dos mercados, a respeito de mal ou de bem, sei lá. E você mesmo não faz prova do próprio mercado na sua vida. Vai fechar, vamos ver? Tá lá. Por que que eu estou falando isso pra você? Nós vamos ver essa análise aqui. Tem muita gente que fala assim, manda mensagem e fala assim. Eu ouvi dizer que o mercado... Eu ouvi dizer que o trading... Alguém me falou... É só isso. Um monte de gente é só ponto de interrogação na vida. E sabe o que a pessoa faz? Medo. Medo. Trava a pessoa de um jeito que ela não consegue sair do lugar. Por quê? Ela só pensa no que é ruim e não vive o novo. Ela não consegue destravar. Ela não consegue estudar de forma satisfatória. Ela não consegue estudar um bom conteúdo. As vezes a pessoa faz lá um treinamento horrível. A pessoa ensinou a bater na linha e entrou. Não tem nada de técnica. E aí o que acontece? Ela já julga todos os que trabalham no trade da mesma forma. Como se todos fossem iguais. Pessoal, todo mercado... Todo profissionalismo tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Se você um dia se frustrou no mercado, ou porque aprendeu da forma errada, ou porque alguém te ensinou da forma errada, pense sempre o seguinte. Você precisa entender realmente o que é o gráfico. O dia que você entender o gráfico, analisar o gráfico de uma forma correta, compreender as movimentações de forma correta, você entender tecnicamente o que o gráfico pode fazer, você vai começar a entender o que eu estou falando. E é uma coisa simples, pessoal. Só que você precisa dar oportunidade para você mesmo. Entendeu? É só um recado que me deu vontade. Eu ia fazer uma entrada aqui e desistir. Essa entrada de venda aqui que está dando bom, eu ia fazer, mas eu desisti. Que nem aqui. O que o gráfico está fazendo aqui, pessoal? Olha aqui, ombro, cabeça, ombro. Perfeito? Está aqui, ombro, cabeça, ombro. Por que o Cadu fez venda aqui? Porque existe uma trava de movimento aqui nessa região e uma trava de movimento nessa região. Eu tenho aqui 50% de uma região micro de 100%. Então, aqui, eu tenho 100%, eu tenho 50% de movimento, eu tenho 100% de movimento. Se eu trouxer para a parte macro, eu tenho 100%, 50% e 100%. Então, pelas marcações aqui, se você não está no treinamento, você já consegue entender por que o Cadu faz uma venda nessa região aqui. Poxa, Cadu, mas o potencial dele não é de subida? É. E por que você fez uma venda nessa região? Porque o gráfico está se moldando ao movimento ainda. Lembra o que eu falei? Se eu estivesse no Forex, o meu pensamento era outro. Mas eu estou em binárias. A ação, na verdade, é outra. Entendeu? Por que que, às vezes, você pega um livro de Forex, você lê, vem para cá, aplicar e não dá nada certo? Porque a visão é Forex, mas a ação é binárias. Não vai dar nada certo mesmo, porque você tem que ter um entendimento técnico do que é o movimento. Você tem que entender o movimento de forma técnica. Você tem que compreender o movimento de forma técnica. Você tem que compreender tudo isso que o gráfico faz de forma técnica. Conseguiu entender? Por exemplo, movimentos como esse são movimentos técnicos. Onde eu posso pensar em fazer compra, em fazer venda? Se eu estivesse no Forex, eu tenho sempre que trabalhar o começo de um grande movimento. Em binárias, não. Eu posso trabalhar tanto o começo do grande movimento, como a mitigação do movimento. É isso que difere um setor do outro na questão da ação. Entendeu? É isso que difere um do outro na questão da ação. Por exemplo, que nem aqui. Aqui você tem os movimentos técnicos, fazendo a movimentação técnica. Onde você tem pontos, por exemplo, este ponto aqui que pode trabalhar segurando o gráfico. Você tem este ponto aqui que pode trabalhar segurando o gráfico. Você tem vários fatores aqui, onde o gráfico, ele pode... Meu tempo expirou. Olha que legal. Deixa eu ver se agora vai. Não. Seu pedido expirou. Eu tentei novamente. O que é isso? Ah! Caiu o sinal da internet. É por isso. Bom. A entrada aqui teria sido uma venda. Vamos ver se... No fim, ele terminou um candle de baixa, né? Então, perdão aí, pessoal, pela queda do sinal, né? Acabou me tirando do trade, ainda bem que me tirou porque ele não tinha fechado aquele candle que eu achei. Ele está buscando movimentação. Então, como nós estávamos falando dessas questões técnicas que a gente sempre aborda, algumas pessoas, elas pegam um ranço. É ranço o que fala, né? Alguns lugares do Brasil falam. Ah, eu peguei ranço disso, eu peguei ranço daquilo. Porque, tecnicamente, ou aprendeu de forma errada, ou alguém ensinou de forma errada, ou a pessoa não conseguiu ter, assim, aquele crescimento pessoal no mercado que pudesse dizer, assim, Ah, eu aprendi de verdade, o problema fui eu. Então, acontece muito isso. Então, as pessoas começam a colocar todas no mesmo cesto. Você que está entendendo o que eu estou falando? As pessoas começam a colocar as pessoas todas no mesmo cesto. E, na verdade, não é assim. A vida não é assim. Existem as pessoas e existem as pessoas. Existem realmente aqueles que nasceram para ensinar. Existem aqueles que não sabem nada. Existem aqueles que sabem, mas não sabem transmitir. Então, às vezes, você se frustra com alguém aí. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque hoje é sábado, né? Talvez você está aqui estudando, está aqui acompanhando o canal, a aula, e às vezes está frustrado. Eu sei disso. Quantas pessoas se frustram no mercado? Mas não é só no mercado de trade, não, pessoal. É em toda área. Está lá, ó. Olha que simplicidade da entrada. Vamos analisar aqui? Vamos analisar? Então, tem aquelas pessoas, ó. Por exemplo, tem aquela pessoa que sabe, tem conhecimento, mas não sabe transmitir. Tem a pessoa que acha que sabe e acha que sabe transmitir. E tem aquela pessoa que tem conhecimento e sabe transmitir. Então, tem N setores de professores. Assim como tem aquele aluno que vem estudar, estuda da forma certa, coerente com aquilo que se aprende. Tem aquele aluno que acha que estuda da forma certa, tem aquele aluno que acha que aplica da forma correta. E tem aquele aluno que ele procura estudar, mas aplica da forma errada. Entendeu? E tem aquele que não estuda e, às vezes, aplica da forma certa e da sorte, e acha que está sabendo alguma coisa. Você entendeu as várias perspectivas e fatores que podem ocorrer? São inúmeras. O que eu quero dizer para você, para você não desanimar, é só você pôr o bumbum na cadeira aí e estudar que você vai entender muito bem o que é análise gráfica. Basta você ter um conteúdo que realmente te ensine, alguém como um facilitador. Eu não me vejo como um professor. Eu vejo como um facilitador. Porque eu aprendi isso na educação quando eu dava aula, eu dei 15 anos aula, em sala de aula. Eu era um facilitador, um orientador facilitador. Por quê? Eu tento trazer da complexidade técnica, aquilo que você levaria anos lendo livros e aplicando no gráfico, de forma simples. Onde eu destrincho, esmiúço tudo, aquela complexidade que é chata, que você não tem tempo, que você não saberia fazer, eu trago num passo a passo. Para isso que funciona o treinamento. Aqui no canal do YouTube, são apenas dicas, super dicas a respeito do treino. Tá bom? A análise gráfica pode fazer com que você aprenda a operar um suporte e resistência ou operar uma tendência. A análise gráfica te ensina como analisar o gráfico de forma correta. A análise gráfica te ensina a operar o gráfico de forma correta em suporte e resistência ou tendência. Basta você se aplicar também. Então, olha essa entrada aqui. Você viu as marcações que eu fiz. Você viu aqui. Região de resistência, região de demanda. Vamos lá? Vamos fazer a análise? Então vai. Região de suporte, mais conhecido como demanda. Região de oferta, mais conhecido como resistência. Você viu que eu fiz um trocadilho aqui, né? Eu inverti os nomes aqui só para você entender. Em vez de falar região de resistência conhecida como oferta, eu falei região de oferta conhecida como resistência. Porque é a mesma coisa. A única coisa que quando a pessoa coloca na cabeça suporte e resistência, ela acha que é bater na linha e entrou. E não é. São regiões. Quando eu venho para o gráfico, pessoal, o que eu venho aqui nas marcações? Eu vejo a mesma coisa. Eu vejo suporte e eu vejo resistência. Então aqui, resistência, suporte. Vejo movimento gráfico trabalhando. Que região que é essa que o gráfico está trabalhando? Equilíbrio. Por quê? Porque aqui eu tenho a região de prêmio e aqui eu tenho a região de desconto. Correto? Nossa, desconto. Escrevi errado aqui. Pera aí. Desconto. Correto? Então eu tenho aqui, ó. Região de desconto. Região de equilíbrio. Opa. Fiz contrário. Região de equilíbrio. E aqui eu tenho a região de prêmio. O que significa isso? Significa que enquanto o gráfico estiver trabalhando nessa região aqui, ó. Eu posso vender. Enquanto o gráfico estiver trabalhando nessa região aqui, ó. Eu posso comprar. E quando o gráfico estiver nessa região de equilíbrio aqui, ó. Aí eu tenho que analisar as regiões de acordo com o contexto gráfico. Entender a causa do movimento. Entender a lógica do preço na região. Qual vai ser o efeito do preço na região. E o padrão. Bati o dedo aqui. E o padrão de vela aqui na região. Tá? E o padrão de vela aqui na região. Bati o dedo no mouse aqui. Ele deu aquele zoom, né. Com tudo. Entendeu? Percebeu? Então aqui, ó. Existe um contexto técnico. Ah, mas não tinha saído de um ombro cabeça a ombro? Ainda é. A hora que ele romper essa região de resistência aqui, ó. Que se torna a neckline do movimento. Ele pode continuar a fazer uma inversão de movimento de tendência. Uma reversão de movimento de tendência. Se ele não romper, ele não vai fazer. E tá tudo certo também. O gráfico não precisa fazer reversão de movimento todo dia. É isso que eu não entendo, pessoal. Tem muita gente que pensa, que fala assim, ó. Ah, tinha um suporte ali, mas ele rompeu. Ah, tinha uma resistência ali, mas ele rompeu. Sim. Qual o problema? Não, mas se tem suporte, tem resistência, não pode romper. Meu Deus do céu. Como diria o catarinense aqui? Meu chapéu, né. Pessoal, suporte e resistência é feito para ser rompido. Se você entender o que é o gráfico, o que é o mercado, o mercado é uma variação cambial. Onde aqui no caso, por exemplo, GBP em relação ao USD, o dólar da libra esterlina, em relação ao dólar da libra esterlina, há uma variação de venda e compra aqui. Ou seja, se o gráfico trabalhasse suportando e resistindo aos preços a todo momento, o gráfico não iria andar, ele ficaria travado. Então, suporte e resistência, coloca um negócio na sua cabeça. É para ser rompido. Ah, Cadu, mas tem hora que ele não rompe. Aí é que está o contexto gráfico. Por isso, você tem que aprender o contexto gráfico para saber como operar regiões de suporte e resistência. Porque é justamente nesses detalhes que você vai entender se o suporte vai ser rompido ou não, se a tendência vai continuar ou não. Que nem, por exemplo, aí você é capaz de chegar em Aldicade aqui, fazer uma entradinha como essa de venda, preço ainda não rompeu a região, chegar em GBP-USD, fazer aquela vendinha antes que o preço rompe a região. Aqui GBP-USD de novo, fui seguindo o movimento, fui lá, fiz minha entrada, um 3 a 0, um sabadão, nem 8 horas da manhã ainda, bati uma meta aqui, está ótimo. Já posso sair, posso curtir o sábado, posso viver a minha vida. Trabalhando corretamente, entendendo como é que o gráfico funciona, aplicando as técnicas da análise gráfica e por mérito, por mérito, eu mesmo conquistar aquilo que eu quero. Eu não precisei de ninguém mandando sinal para mim, para eu dar entrada aqui. Eu não precisei de ninguém pedindo, pelo amor de Deus, para mostrar para mim que horas que eu entro no gráfico. É mérito, é você sentar o bumbum na cadeira, estudar, se aprofundar e chegar ao conhecimento técnico necessário. Essa é a minha proposta. Essa é a minha proposta. Inclusive, eu até desenvolvi um indicador, né? Vocês sabem, ficou dois anos aí em teste. Esse indicador, ele faz tudo o que eu fiz aqui para você, para facilitar você no momento da sua entrada. Ele faz a análise do contexto gráfico para você. Agora, só está para acesso para quem é aluno. Mas no futuro, quem sabe também, posso abrir ele para quem não é aluno. Para que você veja textualmente como é que se faz as marcações para fazer as entradas com uma visão fórex e uma ação binária. Por isso que eu digo, a análise gráfica, ela te ensina como operar o suporte e resistência. Você só precisa sentar o bumbum na cadeira e estudar. A análise gráfica, ela te ensina como operar a tendência. Você só precisa ter disciplina. Aprenda como analisar o contexto gráfico para operar as regiões de suporte e resistência. É isso que vai fazer com que você tenha consistência no mercado. Entendeu? Quer vir para o treinamento? Aqui no canal do YouTube é só a ponta do iceberg, pessoal. Quer vir para o treinamento? Quer aprender esse passo a passo? Quer ir a fundo? Será muito bem-vindo. Você quer saber sobre o indicador também? É só acessar lá o módulo 13 do treinamento. É só acessar o módulo 13 do treinamento e entrar em contato comigo. Você que está aqui no YouTube, não esqueça de sair daqui sem deixar o seu comentário. Hashtag de hoje, contexto gráfico. Para eu saber que você está acompanhando realmente as aulas, que você chegou até o final e que você tem sede de aprendizagem. Tá bom? Espero ter te ajudado, espero ter colaborado com o seu crescimento. E eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, ótimo fim de semana. Fui! Fui! Tchau.